Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Operações do Ano, a gente está falando aqui do ano de 2003, que fechou recentemente, hoje, 14 de janeiro de 2024, a gente dá justamente uma olhada em todas as operações que foram feitas no ano passado. A gente faz aqui, justamente, paulatinamente, porque dá uma visão geral do compilado do ano como um todo e permite ver justamente o processo de como foi o ano. Além disso, a gente vai ter, mais para o final do vídeo, depois de falar das operações feitas no ano, a abertura do percentual das participações de cada ativo no portfólio e também a lista de todas as operações já feitas no canal desde o começo. Se não me engano, a gente começou a contabilizar isso lá em 2017, então tem a lista ali, 200 e poucas ações, 200 e poucas operações, fechadas durante esse período todo, com ganho e por aí vai. Mas eu explico lá para frente. O ano é pressionado. A gente teve o primeiro ano de um novo governo, que já vinha ali com algum nível de tensão do ano de 2022, então abrindo espaço logo no começo do ano para compra e posicionamento. conflitos internacionais acontecendo, a continuidade da guerra da Ucrânia e por aí segue. A gente tem mais para o final do ano ali, a gente tem o ataque do Hamas e por aí vai. E além disso, a inflexão do macro iniciado, que a gente consegue ver pela redução dos juros aqui no Brasil e dados e mais dados que mostram ali algum nível de controle da inflação, seja Europa, Estados Unidos, Brasil, arrefecimento, crescimento da China e por aí vai. Está tudo direcionando para a construção de posições, que quando a gente olha aqui o compilado das operações que foram feitas durante o ano, mostra claramente isso. Quando a gente para de olhar a árvore e olha a floresta, o ano comum todo a gente vê claramente a composição contínua de posições. A gente teve nesse ano, é a abertura, nesse ano de 2023, a abertura de novas posições, está seis ativos entrando no portfólio, respectivamente por ordem de entrada, a gente tem Cruzeiro do Sul Educacional, Açaí, Azul, Pets, Edux e InfraCommerce. Então, um aumento considerável no posicionamento em educação. A continuidade, basicamente, do que a gente viu em 2022, que apesar de fortes realizações, a gente teve realizações de operações que deram um ganho considerável, Minerva, Milce, se não me engano também, teve uma fechada de operação com ganho em Adutopreve, e aí reabertura. Apesar disso, a gente teve justamente um ano de continuidade de composição e de posição. O vídeo das operações de 2022, aqui embaixo na descrição desse vídeo, é um pouco diferente porque justamente até que é o segundo ano que a gente faz esse negócio das operações do ano, então vai evoluindo à medida que a gente vai fazendo. A gente teve também, nesse ano, o fortalecimento, além de abertura de novas operações, o fortalecimento de posições muito descontadas, a gente teve desconto agressivo em várias operações, chamando bastante atenção ali a derrocada no Grupo Caso Bahia, que durante grande parte do ano se chamava Via Varejo. Via Varejo, anteriormente, aí Via. A gente teve também redução de posição em Banco do Brasil e Ultraparo, Ultraparo agora no começo de 2024, realizando e fechando a operação como um todo, o Banco do Brasil ainda com posicionamento. E, chamando bastante atenção, a gente teve durante o ano a primeira operação negativa em seis anos de operação no mercado, com o Boa Vista, em agosto, onde a gente teve a venda do Boa Vista para Equifax, de uma forma bem estranha ali, mas, de qualquer forma, temos o vídeo explicando toda essa operação, que também está aqui embaixo na descrição, para justamente quem quiser revisitar. Foi feito um Bema ali, grande, só comentando isso, explicando a primeira operação negativa em seis anos. A gente começa com as operações de 2023, a gente teve em janeiro a posição em Banco do Brasil, e em Banco Pan, desculpa, Banco Pan dobrada com continuidade da queda do preço, como a gente pode ver do lado. Na sequência, triplicada a posição em BR Partners, então, algum nível ali de fraqueza no setor financeiro, em parte do setor financeiro que a gente tem no portfólio, que a gente tem no portfólio. Forte aumento em Guararapes, e aí, esses aumentos em Guararapes, lojas de sender, vão vir justamente com receio, com isenção de imposto e por aí. Todo o governo novo, e que vai virar, aqui no caso, em janeiro, vai virar Venezuela, vai virar Argentina e por aí vai, assim como um aumento de posição forte em multi, a antiga multilaser. O novo governo eleito, com a continuidade dos descontos no mercado, muito no embalo do final do ano anterior ainda. Justamente por esse embalo do final do ano anterior ainda, a gente teve um hiato de alguns meses em operações, que só foram ser retomadas lá para maio, com o início de liquidação de ultrapar, liberando caixa. Após a informação ali de que a gente tinha importação de combustível russo pelo ultrapar, com a questão da guerra na Ucrânia e tal, eu não quero participar desse tipo de coisa, então tudo explicado nas análises, a gente foi começando a reduzir posicionamento em ultrapar. Está liberando caixa para aumento de posição em Zemp, como a gente vê aí na tela, tendo continuidade de mais liquidação em ultrapar, com a evolução do preço, ela vinha ali numa crescente, então a gente começou a ter facilidade em liquidar a posição em ultrapar. Está liberando aumento em outras posições descontadas, como, por exemplo, a Pargatas, que vem num processo de reestruturação, assim como o Neo Grid, que vem justamente naquele processo de foco nas partes mais rentáveis da operação. Junho, começando com a continuidade da liquidação de ultrapar, que, como eu disse, ganhou ali uma facilidade de ser continuada, a gente veio desde aquele período de maio até agora queimando, e agora em janeiro efetivamente zerando a posição. Está aqui nesse ponto, já vinha servindo ali consistentemente como geradora de caixa aqui para o portfólio, liberando a abertura de posição. Possibilitando três novos ativos no portfólio, a Cruzeiro do Sul Educacional, que tem a abertura de posição, reforçando o posicionamento em educação, setor que vem com desconto generalizado, o Açaí com forte crescimento por alavancagem, e ainda assim gerando forte caixa e resultado líquido positivo, o que é bem impressionante, e a Azul com a operação que vinha melhorando descasadamente do preço, vindo a superar a qualidade operacional do pré-pandemia, ainda assim com desconto de 70% aproximadamente do preço versus o período pré-pandêmico, pulverizando ainda mais o capital do portfólio como um todo. Ainda em junho, a gente começa a reduzir também a posição em Banco do Brasil, que atingia aquele preço de R$50,00 que foi telegrafado no canal, como o preço inicial para começar a redução. A gente vê maior ganho para clientes, que tinha em Banco do Brasil uma reserva de alocação de grande porte, como comentado várias vezes no canal, justamente jogando ali um bloco grande de capital, que não fazia sentido simplesmente jogar mercado na época da injeção daquele capital, de modo a justamente deixar guardado aqui em Banco do Brasil e agora com rendimento agressivo durante o período, podendo justamente pulverizar no portfólio dos clientes em questão. O Caixa de Banco do Brasil possibilitando mais uma abertura agora em Pets, com entrega consistente de resultado e preço derretendo, além de aumento em Ambipar, que teve uma realização aí tempos atrás, um haircut, uma redução de posição lá nos R$60 e poucos reais, R$67, alguma coisa assim. Forte aumento em Soja, R$3, justamente triplicando aí, se não me engano, a posição. E a subsequente dobrada de posição em Pets com a continuidade da queda. Pets vem, aliás, caindo e a gente comprando e caindo e a gente comprando. Julho tem a entrada de mais uma no setor de educação, com a entrada da Edux, fechando o posicionamento no setor durante o ano. Até agora são os três ativos que a gente tem, Cogna, Cruzeiro do Sudo Educacional e Edux. E aí a gente tem o início da derrocada mais agressiva em Grupo Casas Bahia, que na época era via, com aumento de posição no ativo. Fechando o mês com fortalecimento da posição em Loja Senna, que também vinha ali com algum desconto no preço que eu não vejo como justificável. Agosto vem com mais aumento em Pets, como falado. Pets é uma raquetada atrás da outra, ali para dentro. Aliás, diga, a passagem está na mira aí novamente. A continuidade do posicionamento em Grupo Casas Bahia, ainda havia na época, dado justamente o descasamento do preço visto com a operação. Nessa época se falava ali de falência da operação e por aí vai. Aumento que teve continuidade em mais uma operação com via. Culminando no último aumento feito no ano, através do follow-on, isso daí em setembro, a gente está aqui falando de agosto. O processo extensamente comentado no canal, ponto a ponto, com vídeo explicando a operação, vídeo explicando o porquê dos movimentos, vídeo explicando não ter pressa com a locação e por aí vai. Ainda em agosto a gente teve o fechamento da operação em Boa Vista, comprada pela Equiflex, justamente como comentado, que marca que a primeira operação negativa em seis anos na época, continua sendo a única operação negativa, mas passou-se mais tempo, desde aquele período. É o vídeo detalhado da operação aqui na descrição desse vídeo, justamente para quem quiser entender exatamente o ponto a ponto ali comentado dessa operação. Em setembro, além do follow-on em Grupo Casas Bahia, a gente tem a continuidade do fortalecimento de posições descontadas, que começa aí como visto na tela com o azul, tem continuidade com o Lojas Renner, e dou um doce para quem adivinhar, novamente Pets, que vem ganhando peso aí no portfólio paulatinamente, já está, como disse, na mira novamente agora no começo do ano de 2024, que tem caído ali consideravelmente. Outubro, demais, consolidação de posição. Azul, novamente, dessa vez na faixa dos R$12,00, o que eu acho simplesmente incrível. Agradeço efusivamente pelo presente aqui. MRV também com o preço cedendo, agora, no começo de 2024, chegando ali abaixo desse preço, que era o preço mais barato pago, e justamente já na mira novamente. E multi com todo o processo de retorno à qualidade, ampliado em duas ocasiões consecutivas, como vemos aí na tela. Certa queda considerável, zero de sentido. Alpargatas, que também passa por processo de restituação operacional, também teve aumento nesse momento. Então, assim, claramente aí, uma abertura completa para grande espaço aí. E para variar, Pets, novamente. Pets virou uma piada aqui. Também tivemos Ambipar com o anúncio de follow-on, que começa a ter uma derretida, uma derrocada, e a gente continua entrando fortemente, porque a lógica, a racionalidade não justifica. A Guararapes fechando um mês, onde o desespero do mercado abriu forte espaço, e a gente, com caixa disponível ali, foi justamente alocando cada vez mais. Novembro inicia com a continuidade do derretimento de Ambipar, e aumento, obviamente, na posição, certo? Porque a tomada de decisão é com base em lógica, não com base no desespero. O mesmo para Multilaser, que tem aqui nesse preço aí, 1,74, se não me engano, a compra mais barata já feita para o ativo, a ponta mais barata do ativo ali. Com continuidade da liquidação e ultrapar, liberando mais caixa, naquele processo comentado pela compra de, pela importação de combustível russo, assim como o Banco do Brasil, e aí, ultrapar e Banco do Brasil, com liquidação por motivos bem diferentes, com redução de posição por motivos bem diferentes. Fechando em dezembro, com a abertura da última posição do ano, com a entrada de infracommerce no portfólio, as três análises de infracommerce, as últimas três análises bem interessantes, para ver justamente como a gente chegou a efetivamente colocar elas para a operação do portfólio, toda a abertura no canal, com a análise de cada trimestre ali. E a realização de mais um pedaço do Banco do Brasil, novamente em um preço telegrafado, próximo de R$55,00. Isso aqui tudo comentado, o preço do Banco do Brasil, ele foi comentado, desde lá dos R$28,00, R$30,00, que eu estou falando, a precificação ali, o negócio está vingando. Um ano de construção e o fortalecimento de posições, que agora devem passar por um processo de maturação paulatina, aparentemente o começo do ano de 2004, ainda abrindo espaço para a composição de posição. Mas, eventualmente, a gente vê a realidade se impondo e refletindo no preço, especialmente com a melhoria das condições generalizadas, de economia, operações e por aí vai. Passamos agora ao histórico de todas as operações já feitas no canal. Dado que se trata de cinco páginas, eu vou passar devagar para dar a possibilidade de pausar ou dar print para quem quiser. Vale lembrar que as operações aqui desconsideram o dividendo, então é só o efeito de subida de preço, o dividendo não entra nesse cálculo aqui, o dividendo é tudo considerado como bônus, ou efeito de bônus de subscrição. Aqui também não considera-se efeito de bônus de subscrição. Então, quando tem ali liquidação de Minerva que pagou 200% de lucro, aqui não vai aparecer 200%, por quê? Porque o preço, a avaliação lá da venda de Minerva é feita, no caso, pelo preço médio, dada a quantidade absurda de operações que foram feitas, e aquilo ali leva em consideração justamente a BIF11, que era o bônus de subscrição dado na época, que aquilo ali acaba, como foi dado de graça e foi vendido a um preço elevado, aquilo ali acaba reduzindo o peso do montante pago, acaba dando um desconto no montante pago sobre a operação como um todo. Certo? Acerta o montante total alocado versus o ganho que eu tenho no final. Isso aí, de qualquer forma, tudo explicado aprofundadamente nas análises da Minerva. Tá? E vale também lembrar que nessa lista aqui, certo? A gente tem a inclusão das operações de clientes. Então, aí não tem só operações do portfólio principal, tem operações para clientes também, tudo em conjunto. Por quê? Porque eu considero, se eu tomei a decisão, eu considero como eu, então menos ou mais positivo entra tudo aí no pacote. Certo? Por último, a gente tem a abertura. Ah, é possível que eventualmente falte uma operação ou outra, mas assim, como vocês podem ver, são trocentas operações e eventualmente acontece algum erro. Por último, a gente tem, a gente tem então a página 1, 2, 3, 4 e 5, eu não sei mais em que nível, acho que já pode ter passado tudo, porque eu estou fazendo a edição depois de gravar o vídeo, então vamos ver, espero que já tenha passado tudo. Por último, a gente tem justamente a abertura da participação percentual dos ativos no portfólio. o cálculo com base no preço de dia 12 de janeiro de 2024, então a sexta-feira passada, não teremos cálculo de preço médio, uma vez que pelo meu método de investimento, o SIM, o Survival Investment Method, que, diga de passagem, será dado aprofundadamente aqui quando o canal atingir 100 mil seguidores, a construção de posições é pensada de forma mais granular, operação a operação, então eu vejo a necessidade de desgarrar vocês dessa questão de aprender, de focar em preço médio e tal, não sei o que, acho que o pensamento operação a operação é bem mais relevante, bem mais interessante, é como a gente faz as coisas aqui no canal, se quiserem o cálculo de preço médio e tal, aí, com vocês, mas aqui no canal é feito pensando operação a operação, e é importante citar que isso não gera qualquer perda de informação ou qualquer, não tem nada escondido aqui, certo? Uma vez que todas as operações, todas as operações são abertas com preço e data da compra, tá? E o compilado, a junção de todas as operações de cada um dos ativos se encontra no final de cada análise trimestral, então toda análise que tem trimestral, análise da Minerva do terceiro trimestre, quando chega no final da análise, tem lá a abertura da posição, é que no caso da Minerva é por preço médio que 300 operações, mais a BIF11, por aí vai, mas você pega ali Açaí, por exemplo, tem lá a abertura no final, Edux, tem lá a abertura no final, CS Educacional, Cruzeiro Educacional tem lá a abertura no final de cada um dos ativos, a Pets, que é uma que está caindo agressivamente, tem a abertura de cada preço com data paga no final, tá? Então, simplesmente a gente pensa a locação de forma diferente aqui no canal, nada para esconder, só não vejo sentido em ficar propagando algo que claramente não é a forma que a gente vê como positivo. Assim como eu não faço avaliação de preço alto aqui, que é simplesmente ridículo e um chute violento, não vou perder tempo fazendo preço médio porque se faz assim no mercado. Sinto muito, não é assim que eu vejo como mais produtivo, então não será feito aqui, tá? E que venha 2024 que já começou quente. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestido com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a avança bolsa opera com um mero detalhe um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí mais tarde no Movimentos da Semana e também amanhã no Abertura de Mercado e a gente segue aí com todo aquele negócio de reels e short por aí. Valeu, galera, beijão! E aí E aí Obrigado.